em João capítulo 5 João capítulo 5 Aleluia Deus tem uma palavra para as nossas vidas aqui hoje nós estamos falando neste ano o ano todo nós estamos falando é sobre o grande mover de Deus o grande clamor que o Senhor atende e Deus atende clamor ainda hoje nós estamos pregando uma série de mensagens aí com os nossos líderes os nossos pastores nós estamos pregando uma série de mensagens neste ano todo o clamor que Deus atende e hoje não poderia ser diferente nós vamos falar mais um pouquinho sobre o clamor que Deus atende João capítulo 5 quem encontrou diga amém vamos ler o versículo número 3 que diz assim que diz assim neste jazia grande multidão de sarados de sãos enfermos cegos cegos mancos e coxos e outros esperando o movimento das águas diga comigo das águas movimento das águas amém nós vamos ler só este versículo queridos amados irmãos como eu disse nós estamos pregando uma série de mensagens de um grande do clamor que Deus atende e nesta palavra de Deus ora lida nesta noite em João capítulo 5 versos 3 a Bíblia vai nos dizer que jazia uma grande multidão de enfermos cegos mancos e coxos e paralíticos esperando o movimento das águas ora nós estávamos aqui ainda na leitura oficial da palavra de Deus e podemos notar o quão importante é o movimento das águas quando a nossa irmã Ana se expressa na sua no seu pequeno testemunho no seu encontro com a família ela sente o impacto na sua viagem na sua caminhada para estar com a sua família ela sente o impacto que cultuar de lá de casa pela internet a você que está cultuando conosco não é o mesmo impacto do que está aqui no pé do altar do que está mais perto do altar do que está dentro da igreja vamos dizer assim então nós podemos já aqui sentir que a água ela tem um impacto muito importante e principalmente esta água que é a água viva uma água pura uma água que dá um movimento um movimento que ela faz ela faz mudar a vida de pessoas ela faz impactar a vida de pessoas mas eu quero voltar aqui um pouquinho eu quero ver falar com vocês nesta noite que neste tempo já há tantos mil anos atrás já existia este tipo de pessoas esperando este movimento esperando esta estação esperando este exato momento que era o movimento que era o movimento das águas a Bíblia vai dizer que no tanque de Bethesda havia este movimento que de tempos em tempos o anjo do Senhor passava por lá e as águas se moviam e quando as águas se moviam automaticamente aquele que entrasse primeiro nas águas seria curado seria limpo seria purificado sarava os seus problemas ali encerrava os seus problemas ali encerrava as suas dificuldades ali encerrava todos os seus males e hoje meus queridos meus amados irmãos ainda não é diferente no dia de hoje ainda hoje acontece este movimento ainda hoje acontece da mesma forma este movimento aonde pastor aonde está este tanque porque eu já fui lá em Israel e o tanque de Bethesda está totalmente destruído é aqui é aqui dentro da igreja é aqui dentro da igreja é aqui que você encontra este tanque este tanque passou o tempo deste tanque foi embora o tempo deste tanque já ficou para trás mas o mesmo anjo o mesmo Deus o mesmo Senhor que opera Ele está aqui hoje e Ele quer fazer o movimento na tua vida hoje o que que é preciso pastor que eu faça é preciso que você esteja no momento exato aí é que tal a dificuldade meu querido diacno rege é porque muitas das vezes as coisas acontecem dentro da igreja perto do tanque as coisas acontecem mas muitas das vezes nós não estamos lá aí o tempo passa a oportunidade avança aí você vê uns avançar e você nunca avança por que que você não avança por que você não avança é porque quando o movimento aconteceu você não estava lá meu querido ei meu amado meu irmão o que que é necessário fazer pastor é permanecer todos os dias ao pé do tanque dentro da igreja por que que você vê muitos recebem muitos recebem vitórias uns recebem mais do que outros é porque está todo dia perseverando unânime a bíblia diz que todos a bíblia diz que todos que perseveraram foram cheios era mais de 500 mas muitos desistiu não aguentaram ah está demorando eu não aguento mais aqui está calor agora agora já não está calor agora já está frio agora já está dessa forma a temperatura mudou a temperatura já está estranha eu não estou aguentando mais eu não aguento eu vou embora pronto esse foi ficou 500 só daqui a pouco mais 200 levantou ficou 300 agora daqui a pouco levantou mais e ficou 120 mas aqueles 120 perseveraram e a bíblia sagrada diz que todos todos que perseveraram foram cheios todos que perseveraram foram impactados todos que ficaram ali naquele grande dia foram cheios da tua presença todos aqueles que permaneceram ali saíram dali daquele lugar falando diferente falando novas línguas refletizando ministrando a vida de pessoas e profetizando cura e curando os enfermos ei pastor porque que hoje porque hoje não cura porque hoje não há prosperidade porque hoje não é isso não é aquilo ei meu irmão e você você está prosperando você está perseverando é isso mesmo mana às vezes é bom a gente sair do conforto às vezes é muito gostoso missionário Valdini quando a gente sai do conforto da nossa casa da nossa igreja que nós vamos dar uma voltinha aí a gente sente cadê aquele fogo oh meu Deus os irmãos agora estão lá louvando eu estou aqui de longe eu não meu Deus como é que pode aí vem aquela falta aí a gente vê o quanto faz falta aí a gente vê o quanto as pessoas passam lá fora o quanto as pessoas padecem lá fora por falta de uma igreja perto de nós com falta de pessoas que amam verdadeiramente a palavra de Deus a falta que faz o pastor que diz a verdade para as ovelhas diz olha ei o caminho é esse meu filho ei minha filha o caminho é esse ei pastor mas está machucando minha filha deixa machucar mas lá na frente você vai entrar pela porta e a porta que você vai entrar do outro lado o pasto é verdejante é puro é limpo é maravilhoso ali você vai ser impactada minha filha deixa meu filho doer dói mesmo meu filho mas lá na frente você vai cantar o hino de vitória lá na frente você vai glorificar você vai exaltar e vai dizer obrigado Senhor eu passei por tudo mas eu venci do outro lado eu cheguei do outro lado eu cheguei com segurança não importa para aquele cego para aquele manco para aquele coxo para aquele paralítico ele não importava se era sol se era chuva se era frio todo dia os seus familiares tinha que pegar neles e levar lá para o pé do tanque todo dia os familiares dele ia lá e buscava eles e lá no pé do tanque não eu quero ir para lá porque lá vai acontecer mas quando vai acontecer eu não sei eu não sei quando vai acontecer mas eu sei que um dia vai acontecer eu sei que um momento vai acontecer e o dia que acontecer eu quero estar lá e por que que nos dias atuais que nós vivemos as pessoas não estão importando mais com o momento as pessoas estão importando é no instante espera no Senhor confia nele permaneça fiel a ele e você vai receber a sua vitória a Bíblia diz que nem o dia nem a hora nem o filho do homem nem o filho de Deus sabe quando arde e vir vai ser no piscar de olhos que vai acontecer e neste momento aonde você vai estar de que forma que você vai estar o que que você vai estar conversando nesta hora nós não sabemos por isso meus amados irmãos é por isso meus amados irmãos meus queridos irmãs é por isso que todos os dias os familiares daqueles homens presbítero Iclo Souza apanhava eles e colocava lá o pé do tanque como se fosse a igreja hoje atual alguém que quer nós falamos aqui sempre o nosso pastor presidente nos ensinou isso e nós temos ensinado aos nossos obreiros aos nossos pastores às vezes as pessoas chegam na igreja precisando de algo precisando de uma cura precisando de uma libertação precisando de uma porta de emprego aí você fala para ele filho vem para terça-feira para aqui para orar comigo que eu estou aqui com você aí você chega terça-feira coloca a cara no porco e vai orar e o irmão não vem e o que que as coisas acontecem meu irmão como que vai acontecer vai acontecer sabe para quem para mim para você que vem orar porque o movimento das águas pode acontecer em qualquer momento e você apanhar este momento a salvação é liberada para todos mas é para aqueles que querem pastor Francisco Rocha é para aqueles que desejam para aqueles que almejam para aqueles que tem sede de Deus para aqueles que tem vontade de Deus para aqueles que vivem Deus aqueles que comem a palavra de Deus aqueles que falam do amor de Deus aqueles que pregam a verdade de Deus que falam o que ele fez o que ele vai fazer o que ele tem preparado para nós e a bíblia diz que jazia lá uma grande multidão era uma grande multidão mas um só recebia e hoje meus amados irmãos eu tenho uma notícia muito interessante para dar para vocês algo grandioso se nós todos aqui se esse movimento todo acontecer este movimento que está acontecendo agora se nós todos estivermos focados nós todos poderemos sair daqui cheios agora porque nós esse movimento foi liberado para nós todos é como a nossa irmã disse a água que sai daqui ela é muito mais forte ela é muito mais poderosa você já viu uma nascente vai tampar a boca de uma nascente para você ver você que já morou na fazenda você quem sabe já viu uma nascente de águas tampa lá para você ver tenta tampar tenta tampar ali uma nascente de água para você ver o que vai acontecer ela arrebenta de outro lado ela vai movimentar a terra vai tremer vai acontecer algo grandioso mas ela tem que sair o movimento é forte a água quando sai ela sai com força é por isso que o movimento daqui é muito mais forte muito mais perto do altar é por isso que muitas vezes nós falamos meus filhos não corra para trás corre para frente porque quando você corre para frente sabe o que acontece você bebe da água limpinha que sai daqui da fonte você bebe logo de primeira você começa a degustar logo antes de chegar lá nos bancos de trás já passou aqui por você já você já pegou o melhorzinho aqui aí vai todos apanham mas a água esta água da fonte esta água viva esta água que purifica esta água que limpa ela sai daqui do altar mesmo irmã é daqui deste altar é daqui deste altar e não mudou os tempos não mudou o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos ele está movimentando ainda esta água ele está fazendo este movimento grandioso ele está fazendo este movimento poderoso e ele quer sarar ele é Deus que sara ele é Deus que liberta ele é Deus que restaura ele é Deus que muda a história de vida de pessoas eu não sei o que você precisa eu não sei o que você está passando eu não importa quem sabe o que você está necessitando neste momento é algo grandioso é algo poderoso quem sabe o pastor não pode fazer ninguém aqui pode fazer mas o Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos ele pode fazer por você ele pode mudar a tua história hoje a tua história ele vai mudar ele quer mudar a tua história ele quer mudar a tua situação ele quer mudar a tua vida a tua maneira de agir a tua maneira de pensar a tua maneira de olhar a tua maneira de pensar de agir de fazer qualquer outro tipo de movimento ele quer mudar hoje coloque um propósito diante de Deus fala Senhor a partir de hoje eu quero me lançar aos teus pés eu quero me lançar na tua rocha eu quero colocar minhas mãos no Senhor eu quero encostar cada vez perto de Ti eu quero ver a tua face Moisés fez um grande desafio para Deus é muito interessante aquilo que Moisés faz a ousadia de Moisés de querer ver Deus de querer olhar para Deus não da forma teofânica como ele via mas da forma real o poderoso brilho de Deus é muito ousadia aí Deus vira para Moisés Moisés você não aguenta Moisés e Moisés insiste ah Senhor mas pelo menos Senhor deixa eu ver só um pouquinho olha só que ousadia que vontade poderosa será que você já pediu um pouquinho para ver pelo menos o tamanho do pouquinho da glória de Deus na tua vida será que você já fez essa oração clamando ao Senhor Senhor deixa eu ver um pouquinho da tua glória deixa eu encher Senhor deixa eu passar pelo menos um pouquinho nas mãos suas orlas nós temos que ter mais convicção daquilo que nós pedimos a Deus estes coxos estes cegos estes paralíticos estes enfermos que jazia ali naquele tanque de Betesda eram pessoas sofridas pessoas que tinham família pessoas que tinham filhos mulheres homens adolescentes tinha ali de todos os tipos no tanque de Betesda e o anjo descia o anjo do Senhor para curar e aqueles que estavam prontos aqueles que estavam de prontidão aqueles que estavam atentos não deixavam olhavam nem para a direita nem para a esquerda estavam atentos no tanque estavam atentos sempre no movimento do tanque quem sabe passava algum vento assim de repente e a água balançava um pouquinho ele até pensava que fosse um movimento e queria já pular a tanta atenção que ele tinha você já viu pessoas na igreja você já viu pessoas na igreja desta forma que o pastor nem falou ainda mas ele está comendo a palavra que ele dá vontade de voar já de pular e gritar aleluia você conhece alguém desse jeito e o pastor nem termina a frase toda e ele grita glória a Deus você já viu pessoas nesse jeito da igreja é manida não é verdade por que que as pessoas fazem isso sabe por que é porque elas estão atentas a palavra de Deus elas estão concentradas focadas naquilo que a palavra está saindo de cima do altar a palavra está jorrando a água está jorrando mas tem pessoas muitas das vezes estão olhando olhando para o lado para o outro aí sabe o que que acontece a água passa e ela nem vê a água passar a água movimenta minha querida Fernanda faz o movimento e uns pega aí sabe o que que acontece com aqueles que estão despercebidos o que que está acontecendo o que que foi o que que foi o que que falou ei meu irmão aonde está a tua atenção aonde está a tua visão para quem que você está olhando para quem que você está olhando dentro da igreja o movimento está acontecendo e você está olhando para quem muitas das vezes é desta forma que acontece minhas queridas é assim que acontece meus obreiros o movimento acontece as curas acontece o mesmo Deus de outrora o mesmo Deus que chamou Abraão o mesmo Deus que chamou Isaac o mesmo Deus que chamou Jacó é o mesmo hoje ele é o mesmo Deus que cura ele é o mesmo Deus que liberta ele não mudou sabe quem que mudou somos nós foi eu foi você nós é quem mudamos deixamos as coisas deste mundo tirar nossa atenção tirar o nosso alvo muitas das vezes nós só sabemos é murmurar pastor pregou nada só falou é olha a hora danado chegou mais tarde na igreja é o primeiro é o primeiro a reclamar que ele ia embora aí o anjo olha e fala você não vai ver nada você não vai ver movimento da água mas aqueles que querem o movimento da água aqueles que querem este movimento aqueles não importa passa um dia eles estão lá passa dois eles estão lá passa três olha eles lá passa quatro olha eles lá permanecem firmes permanecem constantes permanecem ali fiel não deixa que ninguém tire atenção olha não fala comigo agora não fala comigo agora a cuinha está lá até para pedir até para pedir esmolas é inteligente deixa lá a cuia lá do lado fala olha joga aí eu vou ouvir só o barulho que eu tenho que estar de olho aqui na água que depois que a água mover aqui eu já não preciso fazer esmola mais não eu não quero mais esmola eu quero a água eu quero o movimento o que que me interessa essa esmola o que interessa para mim eu quero é a vida eterna o que interessa meu irmão minha irmã esta terra podre o que interessa esta terra cheirando mal nós precisamos é do céu nós precisamos é de Deus isso aqui não presta meu irmão esse mundo está podre vamos clamar a Deus para que este movimento aconteça logo e urgente nas nossas vidas para que nós vamos embora deste lugar vamos para a vida eterna vamos partir logo tenha convicção naquilo que Deus vai fazer na tua vida meu amado tenha convicção na tua vida eu hoje ainda estava conversando com a missionária Valdine Lemos eu estava falando para a missionária eu não tenho problema porque tudo que eu quero eu consigo tudo que eu peço para o meu Deus Ele me dá Ele não me deixa faltar nada até pode não dar no tempo que eu quero mas Ele dá Ele faz eu esperar um pouquinho Ele faz eu esperar dois, três, quatro anos cinco anos, seis anos o tempo que for mas Ele dá e Ele faz na minha vida Ele faz na sua vida também meu irmão Ele não é diferente para contigo agora como que você é para com Ele pode ser aí a diferença como que você é para com Ele esses cegos esses mancos esses paralíticos esses enfermos esperavam ali o movimento das águas incansáveis todos os dias como nós agora é quinta-feira de novo pastor aí o pastor eu penso que vai dar uma folguinha aí o pastor anuncia antes de começar para a igreja ele fala olha meus irmãos amanhã às 22 horas estaremos aqui no tanque de novo o anjo vai passar olha meus irmãos olha para cima olha para o alvo às 15 horas os nossos jovens vão estar aqui perto do tanque e pode ser que aconteça algo corre para cá olha meus queridos às 18 horas tem culto sábado domingo tem culto aí fala meu Deus que maravilha Jesus que coisa maravilhosa é essa sabe como o povo nos chama aí fora de loucos nós somos mesmos loucos nós somos loucos é por Jesus nós somos loucos pela vida eterna nós somos loucos mesmo para clamar pela terra tão doente tão seca tão árdua nós somos mesmo esse povo louco pode nos chamar de louco mesmo é assim é que nós gostamos de ser chamados vai para praça pública sábado às 10 da manhã às 10 às 10 da manhã aliandra lá na praça pública no meio da feira gritando ei Jesus salva ele te ama pode passar a prostituta pode passar o adulto pode passar o cego pode passar o coxo pode passar o manco a palavra é a mesma pode passar o presidente da república ei Jesus te ama ele te cura ele te cura ele perdoa os seus pecados é meu irmão tem que ser louco não é meu irmão tem que ser louco louco por almas louco por vidas louco por pessoas arrancar pessoas da mão do diabo arrancar as pessoas da mão de satanás arrancar a pessoa lá do mundo das drogas lá do mundo da prostituição lá do mundo do adultério arrancar pessoas e levar elas para os seus pais levar elas para os seus filhos levar elas para os braços das suas esposas levar elas para os braços dos seus maridos assim meu irmão nós venceremos para a honra e glória do Senhor é por isso que nós somos taxados como os loucos mas loucos que nós iremos vencer nós iremos conseguir nós iremos chegar do outro lado por isso nesta noite meus queridos meus honrados irmão eu quero que você grave esta palavra no seu coração planta esta palavra no seu coração entenda que o tanque de Betesda ainda não secou ele está dentro da igreja agora ele foi transferido para dentro da igreja e se você quer ver o movimento das águas corra para dentro da igreja venha para o pé do altar encoste no pé do altar e você vai ver Deus te curar você vai ver Deus te transformar mas não fica só de longe pedindo oração ó resolve esta igreja é uma igreja que ora nós temos um exército de guerreiros que ora um exército de homens e de mulheres que tem o dever de orar todos os dias todos os dias nós oramos uns pelos outros e até por pessoas que nem nós não conhecemos o primeiro nome a colocar no nosso caderno de oração foi o nome de uma senhora chamada Marília lá em São Paulo Mônica né é Mônica primeiro nome Mônica Marques né é isso Mônica Marques foi esse nome que foi colocado o primeiro nome no caderno de oração há mais de 4 anos né e sabe o que que ela tinha ela tinha câncer e nós pá de cá falando o nome dela a igreja toda todo mundo ninguém nem sabia quem era pá 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 alguns irmãos viu e falou olha essa mulher foi para o hospital vai morrer e nós cá pá pá não quer nem saber de nada não deixa morrer vamos encarlarar vamos ver vamos ver vamos ver sabe o que que aconteceu a irmã foi curada tá curada e viva é o poder da oração Deus agindo lá à distância para que você crê que Ele é Deus Ele é Senhor na tua vida Ele é poderoso Ele ouve Ele atende a sua oração e o que eu quero dizer com isso nesta noite eu quero dizer para você as suas orações não são em vão as suas orações vão ser alcançadas não importa o que você está passando não importa o seu problema não importa a sua dificuldade não importa a sua dor não importa o que você está passando neste momento o importante é o Deus que você serve Ele é mais importante de qualquer coisa porque na sua palavra Ele diz aquele que deixar pai aquele que deixar mãe fazenda dinheiro propriedades por amor de mim esse é digno de mim então por isso meu amado e meu irmão você que deixar tudo por amor dele você que não tem medo de não ter vergonha de levantar a sua mão publicamente e dizer eu quero esse Deus eu quero esse Jesus Ele também publicamente Ele vai honrar você e vai falar a partir de hoje aquela problema que você tinha não tem mais você vai alguém vai para frente para você oi aquele problema eu não sei onde está o meu problema mas o meu Jesus me curou o meu Jesus me libertou o meu Jesus me salvou Ele me resgatou eu estou aqui pronta para o adorar em nome de Jesus coloque-se de pé igreja em nome de Jesus ele vai para frente eu não sei como se você quiser o meu Deus Obrigado.